Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como remover um karma ruim da sua vida. Quantas pessoas ficam usando essa palavra karma todos os dias, no trânsito, no trabalho, nossa, parece que é um karma, parece que é aquilo, karma aí, para aí, karma é uma palavra muito usada e pouco entendida, como várias palavras, a gente gosta até de trazer para você a etimologia, que é o estudo das palavras, que basicamente, quando você tem humildade, quando você está disposto, disposto a aprender de verdade, com os braços abertos, entrando no mundo das infinitas possibilidades, você tem que deixar tudo, é como se fosse Lao Tse, ele fala, se você quer aprender bastante, então adquira livros, se você quer aprender sabedoria, jogue os livros fora, basicamente é isso, a sabedoria é algo que na verdade você conquista removendo obstáculos, removendo aquilo que você sabe, é desconstruir o que você é, e o karma é isso, primeira coisa de tudo, o que é karma? O karma, a palavra, vamos dizer assim, a palavra karma vem do sânscrito, karma, e quer dizer ação, basicamente isso, karma não significa nada negativo, karma não significa algo ruim, karma não tem a ver com a lei de Murphy, que é tudo que vai dar, vai acontecer do jeito que tem que dar, não tem nada a ver, karma é ação, e inclusive a gente usa a palavra dharma também, que seria ação e reação, que seria karma e dharma, mas ainda não seria reação como a gente conhece, porque no sânscrito as palavras elas ganham uma conotação também de consciência espiritual, quântica, esotérica, eletromagnética, então a dharma nesse caso específico, até trazendo um pouquinho da representação do que ela representa, seria como se fosse a conclusão, seria assim, eu vou te dar um exemplo de karma para você entender, você tem que fazer um bolo, esse é um karma, sabe fazer bolo? Não, Diego, eu não sei, então compra aquelas receitas prontas que hoje vende no supermercado, compra lá, segue as instruções, você vai fazer um bolo, certo? Quando você fizer esse bolo, o que você vai ter? O dharma, acabou, seu problema acabou, você tinha que fazer o bolo, você fez, a mesma coisa na sua vida, trouxe um exemplo prático, agora você tem que ver em relação, por exemplo, no trabalho, você tem karma? Tem, todo mundo tem karma no trabalho, você tem karma no trânsito? Tem karma no trânsito, você tem karma no relacionamento? Tem karma no relacionamento, você tem karma no seu corpo? Você tem karma no seu corpo, você tem karma em relação às suas emoções, seus sentimentos, pensamentos? Você tem karma em relação às suas emoções, pensamentos, sentimentos? Entendeu? Todo mundo tem karma. O que acontece com as pessoas é que elas acham que o karma é algo ruim. Por isso que a gente trouxe o título, como remover um karma ruim. Cuidado, porque existe o karma do jeito que é, mas o karma precisa ser resolvido, entendeu? De uma perspectiva esotérica, espiritual, o karma vai acontecer com todo mundo. Quando você remover esse karma, vai aparecer outro karma. Então, eu quero desmistificar também para as pessoas que querem os atalhos, né? Eu sempre falo, o universo não tem atalhos, não existe atalhos no universo. Então, assim, você vai conseguir remover um karma ruim, um karma negativo, vamos dizer assim? Sim. Mas, nunca via atalhos. Você só vai conseguir remover os karmas resolvendo seus karmas. Então, por exemplo, você tem um problema com uma pessoa, você vai ter que resolver esse problema com essa pessoa. E não estou querendo dizer, ai, você vai ter que conversar com essa pessoa, perdoar, aquela coisa. Não, você vai ter que ver, ó, não dá mais para continuar e acabou. Esse é o karma, acabou. Esse é o dharma, acabou. Entendeu? Não tem mais continuação. Se você tem alguma, alguma, vamos falar, alguma partícula em relação a mágoa, dor, aí já é o problema seu, já não tem mais a ver com a outra pessoa, entende? Por isso que é uma linha tênue, né? E é interessante, quando a gente vai estudando as antigas civilizações, que isso era mais fácil de ser feito. Hoje, na verdade, você mistura muito, né? Você mistura muitos molhos aí, muitos sabores, para resolver algo que, na verdade, é muito simples. E acontece isso com as pessoas. Por isso que não é à toa que a gente hoje tem um consumo massivo de medicamentos, de drogas, em relação a terapias, na verdade, que o pessoal chama, mas, na verdade, tem a ver um conceito muito mais de materialismo científico do que, na verdade, de libertação de verdade sua, né? Então, assim, você vai ter essa dificuldade que você está tendo agora sempre, mas você vai resolver essa dificuldade sempre. O que eu quero trazer para você de provocação é, você está disposta a resolver esse problema? É isso que eu quero trazer. Porque, na maior parte das vezes, isso que você está enfrentando agora, se você se recorda, se você tem uma memória aí em relação à sua vida, você vai se lembrar que ela está se repetindo. Esse problema, essa mágoa, essa crença, essa dor, ela não é de agora. Então, ou seja, você achava que tinha resolvido esse karma. Não, você não resolveu. E, além de não ter resolvido, ele aumentou de tamanho, não é? Aumentou de tamanho. É normal, né? O universo, ele segue o quê? A lei natural. Se segue a lei natural, se você não resolver o problema, o problema vai aumentar, é normal. Por isso que, quando a gente vê, por exemplo, uma avalanche, uma avalanche não começa com algo grande, começa apenas com uma partícula, um floco de neve. E, a partir disso, o que acontece? Você vai ter uma montanha gigantesca jogando tudo para baixo em relação àquela massa de neve, né? Que está condensada de água ali em cima, né? Para cair. É normal. A lei natural vai seguir o fluxo. Então, na mesma perspectiva, é você. E aí, não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta pedir aos céus para me iluminar nesse momento, porque eu estou em dificuldade, aí não sei o que fazer. Você sabe o que tem que fazer. Você tem que resolver. E resolver não é algo, para algumas pessoas, fácil, porque elas não querem resolver os problemas. Elas querem o quê? Passar para alguém resolver, né? E pode ser um profissional. Você pode até contratar uma terapeuta, um terapeuta, um psicólogo, um médico, para tratar você. Mas você sabe que, no fundo, no fundo, aquela pessoa, ela não é você, né? Ela não tem a mesma dificuldade. Você pode até explicar tudo o que está se passando. Você pode, meu amigo, minha amiga. Aqui não se trata, por exemplo, de ownership, que é responsabilidade. Você pode até delegar essa responsabilidade para alguém. Mas a roupa é tua, a cor é sua, o sabor é seu, o cheiro é seu, sabe? Existe um DNA ali, sabe? E esse significado espiritual das coisas é você... Se você não focar nisso, você vai passar a sua vida inteira não colhendo resultado. Porque as pessoas que não resolvem o karma delas, independente se é o karma bom ou ruim, elas não costumam alcançar as metas que querem. Não é à toa que, por exemplo, quando você vai cocriar, manifestar, materializar algo na sua vida, só acontece a partir do momento que você muda de nível de consciência. Muda o quê? De perspectiva em relação ao seu mundo, né? Então vamos pensar, para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que ganhar mais dinheiro. Você vai ter que resolver o karma o quê? Do dinheiro, né? Então, assim, você é uma pessoa que gosta de dinheiro, né? Ou mesmo, você está disposta a ganhar mais dinheiro porque você vai pagar mais imposto. Você está disposta, por exemplo, a ouvir dos seus parentes, amigos, amigas que vão pedir emprestado para você? E aí não são amigos, na verdade, né? Porque não são o seu dinheiro. Você vai ter que o quê? Deixar ir pessoas que, na verdade, estão na sua vida agora. Você está disposta a isso? Então, assim, o karma, ele traz consequências. E consequências que são materiais. Você consegue ver, notar, pegar, entendeu? Não é apenas espiritual. Por isso que é um erro aqui no Ocidente, né? Eu falo isso muito na perspectiva do Oriente, né? Porque eu viajo bastante para lá. Imagina que... Aqui no Ocidente, a gente tem a perspectiva que o karma é algo distante da gente. A gente tem essa noção, entendeu? E quando a gente vai para lá, é tão perto. O karma é algo nosso. Karma, por exemplo, pô, eu estou com a internet e não está funcionando. Isso aqui é o meu karma hoje. Mas, espera aí. Tinha uma coisa que eu precisava fazer sem internet hoje, que, na verdade, eu precisava resolver. Karma resolvido. Entendeu? Às vezes, é isso que precisa, sabe? Essa parada. Às vezes, até mesmo a doença, a enfermidade, acontece por causa disso. Porque o seu corpo já estava dando sinais. Você não estava querendo ver, ouvir, sentir o que estava se passando. E, na verdade, pô, você não ouviu? Agora você quer saber? Eu vou deixar você doente. E aí, no caso, quando você está doente, está enfermo, você vai precisar o quê? Ficar em repouso. Você vai ter uma limitação de movimentos corporais. Você não vai conseguir fazer coisas as quais você fazia antes. Então, isso traz uma série de consequências diretas, de ação. Entendeu? Isso mexe com você e você vai ficar brava, vai ficar chateado, triste, magoado, depressivo, ansioso, ansioso, porque não pode ir para o trabalho às vezes. Mas o grande lance de tudo é, você parou. 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 Entendeu? Você foi efetivamente impactada pelo seu próprio karma. E aí, no caso, se você tem a humildade suficiente para admitir que, na verdade, precisava parar para pegar aquela parte da sua vida que você não estava trabalhando e ir trabalhar, aí, no caso, as coisas tendem a ganhar uma nova forma. Então, assim, o karma ruim, ele vai aparecer. Ele vai desaparecer? Vai. Mas vai atrair outro karma. Então, assim, eu diria, o sabor que você coloca nesse karma, se é positivo, negativo, bom, ruim, depende muito mais de você. Para uma pessoa com nível de consciência alto, que é o objetivo que a gente sempre compartilha aqui dentro da Alquimia da Mente, não vai mais fazer sentido falar que um karma é positivo ou um karma é negativo. Um karma é bom ou um karma ruim. Karma é muito bonito de ver. Tem que ser feito, tem que ser trabalhado. Ele vai existir. Ele vai ter que ser exercitado. E quanto mais você evolui, mais você vê, karma, obrigado por esse aprendizado. Obrigado por isso que aconteceu. E isso vai acontecer em outras escalas, em diversas escalas. Desde a separação, morte de alguém querido, ou mesmo até alguma coisa que você nem imaginava que poderia acontecer. Mas quanto mais preparado ou preparada você está em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, mais fácil fica de você encarar tudo o que você está enfrentando agora, tá bom? Então, para te ajudar, até mesmo se você não está preparado, clica no primeiro link da descrição, porque a gente sabe que, no fundo, no fundo, as pessoas têm dificuldade em relação a encarar o seu karma de frente, em relação ao seu problema, isso que você está enfrentando agora. Então, por causa disso, tem um treinamento nosso que a gente ajuda você a entender melhor como você pode ganhar mais resultados em relação a entender o karma, tá bom? Clica no primeiro link da descrição, é só rolar para baixo que você vai ter mais informações. E, se fizer sentido, faça parte desse nosso treinamento. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.